A minha história começou em 77. Apaixonada pelo que eu sou, da minha profissão, que eu tenho paixão pelo que eu faço, eu tinha uma amiga que trabalhava no Jaccianini e eu pedi a ela. Aliás, não fui nem eu, foi meu primo que falou assim, olha, minha prima ama pentear. Você podia arrumar pra ela o Jaccianini. Ela falou, mas amanhã, se o Jacci me chamou, eu fiz a entrevista e no dia seguinte eu tava trabalhando. Eu nem preparada tava muito, porque eu não trabalhava, né? Eu tinha ficado viúva e comecei a trabalhar e assim, vão, né? Aí vim embora pra Ribeirão e aqui nós já estamos, vamos fazer 30 anos agora, em Ribeirão. A minha vinda foi o seguinte, eu falava pros meus clientes que eu iria pro interior, que era minha paixão pro interior. Mas era o interior perto de São Paulo, né? Granja Viana, por ali. As pessoas que conhecem sabem que é bem mais perto. Então, quando eu casei, minha mãe trabalhava, né? Na época a gente tava trabalhando com cinema. E maquiagem, ela fazia cabelo e maquiagem pra parte publicitária. Atendia clientes no salão. E eu comecei com maquiagem publicitária. Aí quando eu casei, meu marido teve a oportunidade de ser transferido pelo banco na época, né? Pra Ribeirão. Eu vim, feliz da vida. Só que a minha área aqui era zero, né? Há 30 anos atrás, então menos ainda, né? Aí eu falei, eu ia pra São Paulo direto trabalhar. E aí, de repente, a minha filha, Estela, ela veio pra Ribeirão. E veio conhecer a cidade, porque o marido dela foi transferido pelo banco, pelo Banespa na época. E chegando aqui, ela não ficou. Ela não queria ficar sozinha, de jeito nenhum. Então, ela chegou em São Paulo e falou, mãe, se você não for, eu não vou. E aí, o que você faz? Você segue, né? Aí eu falei, ah, vamos ver. Aí eu vim pra cá, ela acabou mudando, eu ainda em São Paulo. Aí, de repente, fiquei 10 dias aqui, apaixonei pela cidade. Achei maravilhoso. Resolvi mudar. Aí eu falava, mãe, e aí? Aí eu fiquei sabendo, no meu casamento, que o Sr. Jax queria espantir a franquia pro interior. Aí eu comecei, mãe, mãe, mãe. Aí ela, ah, não é possível. E aí foi, aí ela falou, tá bom, vou falar com o Sr. Jax. Aí eu cheguei em São Paulo e falei, Sr. Jax, eu acho que eu vou pra Ribeirão Preto. Ele falou, quem vai? Falei, eu. Vamos embora. É sua franquia. Aí o Sr. Jax se animou. Aí ele falou, ah, então tá, porque realmente eu não tenho nada no interior e tal. E nós fomos a primeira franquia do interior. Depois veio Campinas, Jundiaí, enfim. E aí eu vim, aí chamei minha amiga, a Flamina, que agora ela já aposentou, né? Falei, vamos embora pra Ribeirão Preto, vamos montar o Jacques Janine. E aqui estamos nós, comemorando 30 anos, embelezando essas mulheres maravilhosas que a gente tem aqui. E aí foi assim que começou. A gente veio, não conhecia ninguém aqui, o Anderson tinha alguns familiares, mas a gente mesmo não conhecia ninguém. E aí acho que a gente trouxe uma cultura paulistana, né? Então, eu acho que isso acabou conquistando muito o pessoal de início, além da marca ser muito forte, conhecida por muitas clientes já. Tinha muitas clientes que já frequentavam o Jacques Janine quando iam pra São Paulo. E aí eu acho que com a expansão da rede, ficou aquela coisa assim, ah, tem o Jacques Janine, ah, então tá bom. Então a gente sente isso muito também. As clientes que viajam pra tudo quanto é canto, então elas sempre falam, ah, eu tô indo pra outro lugar. Tem Jacques Janine lá? Tem. E eu acho que é isso daí. E quando a gente faz o que a gente gosta, né, Lelinha? É o que a gente sabe fazer. Eu falo, gente, às vezes eu falo, mas se você não fosse maquiadora? Eu falo, eu ia ser maquiadora. Eu nunca pensei, nunca tive um plano B. Nunca pensei em ser outra coisa. Engraçado, né? Nunca deu certo. O ano passado, a gente perdeu o seu Jacques, né? E foi muito triste. Então, nós estamos pequenos agora, né? Porque os outros já faleceram, tá? Mas que nós amamos muito Jacques Janine. A gente veste muito a camisa. Pra mim, é um orgulho pertencer a eles. O Jacques Janine, você tem que passar pelo filtro deles pra ser aprovado. As primeiras franquias eram funcionários do Jacques Janine, como era o meu caso, e da Flamina. Agora, hoje, pra entrar também, tem que ter um perfil do Jacques Janine. Se não, eles não aceitam, entendeu? E nós estamos já mais de 60 franquias. Nós somos a franquia maior da América Latina. Nós estamos hoje em Miami, já tem dois, né? Um em Orlando. E todos, praticamente, se andar no Brasil, tem Jacques Janine. Tanto que, quando o cliente vem de São Paulo, quando ela chega aqui, ela fala Nossa, quando eu vi o Jacques Janine, eu não precisava procurar nada. E isso enche de orgulho, né, Lelinha? É uma maravilha. E aí, eu vim pra cá, trouxe meus filhos, quer dizer, minha família toda. Porque vieram todos pra cá, né? Pra Ribeirão. E aí, a minha filha, as duas filhas, trabalham comigo. Hoje, trabalha a minha neta, né? E o meu neto, que vai ser o futuro profissional daqui do Jacques Janine, cabeleireiro. Comecei, tava na escola, não sabia o que fazer de faculdade e tal. Comecei a comprar muita coisa de moda em relação à roupa. Aí, eu comecei a perceber que cabelo tinha tudo a ver com roupa e tal. E como aqui já é da minha família, eu falei assim, ah, vou tentar seguir pra ver se eu gosto e tal. Comecei de pouquinho, não gostava de alguma coisa e tal. Aí, eu fui pegando o gosto, pegando o gosto. E tô aí até hoje, vai fazer, tá pra fazer dois anos que eu tô aqui, junto com a minha avó, com a minha mãe, minha irmã, todo mundo. Eu vinha só pra cortar o meu próprio cabelo, não acompanhava de perto. Assim, logicamente, vinha pro salão quando eu era menor e tal. Mas eu sempre gostei muito de futebol e eu sempre quis ser jogador e tal. Aí, quando eu desisti de ser jogador, aí eu fui procurar a faculdade. E foi com isso que eu encontrei a moda, a roupa e vim atrás do cabelo e tô aí nesse processo, junto com a família. Eu gosto muito da parte de colorimetria, de luzes, de corte, gosto bastante. Essas coisas que tem desenho, o desenho do cabelo, eu acho isso muito interessante, sabe? Eu vejo o cabelo também como, muito como a natureza. O cabelo é como uma árvore, você vai podando ele e tal, vai crescendo. Aí, você pode desenhar, dependendo do tipo da árvore, você faz desenhos e tal. Eu vejo muito dessa forma o cabelo das pessoas. Agora, no mês de novembro, eu completo seis anos de casa. Foi uma trajetória de crescimento, de acolhimento, onde eu fui muito acolhida por todos aqui. E eu fui devagarzinho crescendo, conquistando meu espaço, conquistando minhas clientes. E eu sou muito feliz aqui. Eu sempre fui autodidata, eu sempre amei maquiagem, eu sempre me maquiei desde adolescente. Sempre maquiei minha família, meus amigos. E nunca pensei que eu pudesse trabalhar com maquiagem, com beleza. E algo tão óbvio na minha vida, que eu sempre amei. Eu sempre fui preocupada com a aparência, em me cuidar, em cuidar do meu cabelo, das minhas unhas. Sempre estar maquiada. Só que eu nunca pensei na maquiagem como profissão. Então, aqui dentro do Jacques Janine, foi onde eu tive a oportunidade de desenvolver esse meu lado artístico também, né? Podemos dizer assim, que a maquiagem é uma arte. Ah, é um trabalho maravilhoso, né? Eu trabalho tanto na parte da estética facial, quanto com maquiagem. Então, assim, você lida com a beleza da mulher. A gente até brinca, porque a gente fala que a gente é meio psicóloga. Porque a gente, do mesmo jeito que a cliente chega triste, ela já sai feliz só de você realçar a beleza dela. Fazer um design de sobrancelha, uma micropigmentação, até mesmo uma limpeza de pele. É bem satisfatório. Olha, a maquiagem, eu sou autodidata, porque não tinha escola, né? Num curso, não tinha. Eu comecei a maquiar com publicidade. Então, tipo assim, todo mundo que precisava de ajuda, eu ia. Se tinha cachê ou não tinha, não importa. Eu queria desenhar, eu queria pintar. E eu descobri um mundo tão transformador que eu ficava enlouquecida. Eu falava, gente, olha como ela pode ficar. Olha quem ela pode ser. Eu falava, não é possível. Eu ficava louca. Ainda mais na área publicitária, que você vê atrizes, modelos de cara lavada. E quando se maquiam, elas se transformam no que elas quiserem. E isso foi me apaixonando. Então, eu falava assim, gente, você pode ser o que você quer. Você pode ser a mulher que você quiser. Você pode ser mais velha, mais jovem. Você pode ser uma bruxa, você pode ser linda, uma princesa. Você pode ser o que você quiser. Então, isso me encantava na maquiagem. Não era só o processo de embelezar uma mulher. E a dona Janine sempre falava muito nisso. Você tem que achar o embelezamento da pessoa. Porque ela quer ser a mais bonita da festa. E todas querem. E cada uma tem a sua beleza. Então, tipo assim, não tem um padrão. Não tem o tipo, ah, você vai fazer assim. Não. Quem você quer ser hoje, Lelinha? Que mulher você quer ser hoje? Entendeu? Então, eu acho que é por aí. E ela vai falar pra mim. Ela vai olhar. E aí, eu vou descobrir nela. Qual é o ponto forte dela? É o olhar, é a sobrancelha, é o nariz, é a boca. E não tem certo ou errado, bonito ou feio. Existe o que você quer se transformar. O que você quer pra hoje? Entendeu? Então, a maquiagem é isso. Pra mim, é uma grande brincadeira. E eu brinco com as crianças e falo, gente, faz. Se não der certo, lava. Entendeu? Então, você pode fazer. Você pode experimentar um olho escuro, um olho claro, um olho colorido. Uma boca vermelha, uma boca neutra. Porque tá tudo valendo. Não gostou, lava. Mas não deixa de tentar. E a maquiagem é muito gostosa. E, nossa, eu me divirto. Eu brinco com o pessoal no salão. Eu falo, o melhor dia pra mim é o sábado. Que eu sei que eu vou brincar o dia inteiro. Eu vou maquiar o dia inteiro. Mas eu acho que o que mais me encanta é quando a cliente olha e o olho mareja. E ela olha e fala, nossa, não. Você vê que ela não acredita na mulher que ela é. Isso, pra mim, não tem preço. Hora que eu vejo a cliente levantar e, tipo, sou eu? Essa mulher sou eu? Eu falo, é você? Aonde você tava, eu não sei. Mas, tipo assim, você vê a que não tem comum. Não tem. É uma coisa de dentro. Que é o que eu falo. A maquiagem, pra mim, ela é um sentimento. Você se sente bem. Você se sente bonita. Você se toca. Você gosta daquilo que você tá vendo. Então, é um sentimento. Porque, tipo assim, ir lá e fazer um trabalho bem feito. Nossa. Tem muita gente que faz. Mas, tocar o coração da cliente. A cliente levantar, olhar e você ver o olho dela. Não. É uma coisa, assim, que eu me emociono até hoje. Eu olho e falo, eu tô no caminho certo. Eu tô fazendo a coisa certa. É isso aí mesmo. Fiz a escolha certa. Porque é incrível. Hora que... Então, assim, não é um momento. Não é uma cliente. Graças a Deus, até hoje, eu consigo tocar o coração das clientes. E eu consigo ver esse olho marejando, entendeu? E é incrível. Então, esse, pra mim, é um momento. Porque você, querendo ou não, você tá lidando com a beleza da mulher, né? A autoestima dela. Porque já teve clientes da gente maquiar. E ela mesmo olhar e falar, meu Deus, eu nunca tinha me maquiado. Há pouco tempo até aconteceu isso. Aí ela falou, nossa, eu tô maravilhosa. E ela amou. Então, isso, pra mim, é muito bom. Eu amo cortar cabelo. Eu amo fazer luzes numa cliente. Fazer uma transformação nela, né? Deixar ela mais iluminada. Tipo, ela fica, às vezes, já aconteceu. Deu pegar cliente que tá quase um ano dentro de casa sem sair. Em depressão. A primeira coisa que ela fez. O primeiro passo que ela deu. Ir no salão, cortar o cabelo. Foi, cortou, fez transformação. Mudou tudo. E, a partir daí, ela mudou a vida. Às vezes, a cliente chega pra gente com uma insegurança. Às vezes, ela não quer aparecer demais. Ela não sabe que ela tem uma beleza ali que pode ser realçada. Então, ela acha que, ai, menos. Eu não quero tanto. Eu não quero aparecer. Ou, ai, eu não fico bem de maquiagem. E quando ela pega o espelho e se vê, aí tudo muda. O sorriso é a primeira coisa que aparece. E ela se vê de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. E é muito legal. É instantâneo. Sabe? É instantâneo. Se a cliente não gostar, dificilmente isso acontece. Mas, se ela não gostar, é no rosto dela estampado. Você já vai ver que ela não gostou. Mas, dificilmente isso acontece. Elas amam. Mas, eu tenho um que foi muito marcante pra mim. Quando eu tava bem no comecinho. Que eu tava nessa... Não sei se eu vou pra faculdade. Se eu vou pra continuar no cabelo e tal. Tava num momento de... Nessa decisão. Do que eu ia fazer. E a gente foi preparar uma menina pra formatura. A gente fez o cabelo dela. Eu e minha avó. A gente fez o cabelo. Ela foi maquinar e tal. No que ela se olhou no espelho. Ela entrou em prantos. Falou que... Nossa, nunca tinha ficado tão bonita assim. Não sei o que. Isso marcou na minha cabeça que eu vi que... Dá pra gente transformar a pessoa. E, às vezes, uma pessoa que nem a pessoa se vê daquele jeito, sabe? E tem como a gente fazer isso. Através do cabelo. Através da maquiagem. E eu achei aquilo muito... Foi maravilhoso pra mim, sabe? Eu olhei aquilo. Tanto é que, depois disso, ela chorou. Quando ela foi embora, eu comecei a ficar emocionado. Tipo, de começar a imaginar a situação, sabe? Então, isso foi muito marcante pra mim. A melhor coisa que tem pra gente. A gente tem visto isso há muitos anos já. É pegar uma pessoa da rua. Você pega uma pessoa da rua e você traz. A autorização dela deixar, fazer o que for no cabelo e tal. A hora que você transforma uma pessoa, você não diz que essa pessoa era uma pessoa que estava andando na rua. Ou era uma coitada. A transformação é muito grande. Isso dá prazer pra um cabeleireiro. Isso dá. Você vê a emoção da pessoa. Isso é feito na televisão e tal, porque tem os lances. Mas isso, quando a gente faz no salão, é gratificante demais. Você vê a pessoa se transformar e a emoção que ela sente. Mesmo que não seja uma pessoa assim mais simples de rua, não. Tem muita gente que chega aqui, ela tá de um jeito e ela quer tal coisa. A hora que você faz, a pessoa fala, nem acredito que sou eu. Ela fica emocionada. Ela fala, nossa, a mudança foi total. Isso existe. E isso é uma delícia poder fazer. Muito melhor do que vir pronto na internet. Eu sempre fui apaixonada pela minha profissão. E eu não imaginei que tivesse algum cabeleireiro que continuasse. Então, a surpresa maior foi meu neto, que é o menor dos meninos, queria ser cabeleireiro. Porque as minhas filhas são esteticistas. A Vanessa é uma esteticista e maquiadora. A Estela hoje toma conta do escritório e é maquiadora. Aliás, uma das melhores. Entendeu? Então, isso faz parte da gente. É um orgulho ter a família dentro. Porque alguém tem que continuar. E alguém como família. Pra ter o amor que a gente tem por esse nome, Jaco de Aní. Que pra mim é muito importante. Cada um tem seu estilo. Eu acho que hoje nós temos grandes cabeleireiros que se dão a um ramo de cabelo. Por isso que eu tô formando o neto, entendeu? Porque ele já é mais jovem, né? Ele pensa diferente do que eu. Tem coisa que eu fico meio assim num... Eu gosto de criar, Lelinha. Esse é o meu problema. Eu não gosto da coisa trazer pra mim... Tá aqui, ó. Eu quero isso. Eu não gosto. Eu gosto de analisar. De ver o visagismo da pessoa. Como ela vem vestida. Como ela vai vestir. Como ela vai pra festa. Tudo isso é o que faz pra você formatizar o que vai bem pra ela. O que vai melhorar. O cabelo, ele é uma parte da pessoa. Ele é a moldura do rosto. Então, assim, hoje em dia, cada vez mais tá falando do visagismo total look. Que é basicamente o seguinte. Você pega a pessoa, você olha o rosto, o jeito, o comportamento, roupa. E você usa isso pra personificar a pessoa. Pra você fazer uma personalização inteira da pessoa. Desde o comportamento, desde a roupa, ao cabelo, a rosto, maquiagem. Isso tudo no geral. Até das cores que pode ser usada, dependendo da imagem que você quer passar, do seu trabalho. É assim, o que fica melhor pra você. Isso está na moda em você. A cor melhor pro seu cabelo. Estudar a cor da sua pele. O comprimento do cabelo que fica melhor pra você. E roupa, hoje em dia, você trabalha também, né? Com moda, você sabe. Tipo, o que fica melhor em você é o que tá na moda. Dentro de uma tendência. Eu acho que hoje a maquiagem é mais acessível. Na minha época, na minha época de adolescente, a gente só tinha acesso através das blogueiras, das revistas. Então, as revistas de moda e beleza, ali a gente conseguia ter um conteúdo de maquiagem. O canal no YouTube, onde aí começou a ter os tutoriais de maquiagem. Então, tinha várias blogueiras que a gente acompanhava. Agora, hoje, tá muito mais acessível. Com Instagram, Facebook, outras redes sociais, é muito mais fácil uma pessoa ver um tutorial onde quer que ela esteja e aprender como realçar a beleza dela, como aumentar a sua autoestima. Então, é muito importante. A parte de, acho que, produtos, eu só tenho a agradecer. Porque quem desbravou, quem cortou o mato. Fiquei igual a gente lá atrás. Eu brinco com as meninas que eu falo que o melhor pincel que tinha era tigre. Que era de artesanato. E você não tinha acesso, né? Era tudo comprado fora. E, tipo, você tinha que esperar meses pra chegar. Produtos da Criolan, que é uma marca que eu amo. Nossa Senhora, era, tipo, quatro, cinco meses pra chegar um produto. Então, realmente, a tecnologia que a gente tem hoje, a gama de produtos, tudo, todo mundo tem acesso. Então, isso eu acho mágico. Isso eu falo, ah, muito obrigada, Nossa Senhora dos Pincéis, né? Porque, hoje, o que a gente tem, eu falo pras meninas, eu falo, vocês não precisam construir cores, vocês têm a cartela inteira, né? Então, isso é muito legal. Só que também é muito legal quando você sabe construir. Porque você também faz o que você quiser. Entendeu? Então, eu acho, assim, é muito legal unir toda a experiência com toda a tecnologia. Você unir todo o conhecimento daquela pessoa mais velha com o frescor da juventude. Isso eu acho incrível. E eu consigo fazer isso aqui no Salão, que a gente tem essas gerações. Então, é muito legal, porque o novo, esse jovem, ele te traz uma inquietude que, às vezes, você fala, Nossa, mas aonde que tá isso? Porque essas redes sociais te enlouquecem, né? Então, eles têm isso já na... Eles nascem já com isso, acho que na maternidade já saem, né? E a gente não tem muito essa... Eu, pelo menos, não tenho muito essa coisa de ficar o dia inteiro em rede social, nem dá tempo. Então, eu acho que unindo isso é maravilhoso. E eu acho também que a vontade da mulher de querer ser, de se transformar, de querer estar linda, de arrasar numa festa, de, tipo, arrasar pra ela, se sentir bonita, se arrumar no dia a dia, autoestima, isso tudo é incrível. Isso não perde, entendeu? Isso não perde. Por isso o profissional tem que estar à altura pra poder chegar ao que a cliente deseja. Então, por isso que eu acho que a criatividade é, em primeiro lugar. Depois, pode ter, assim, ah, tá bonito isso, tá bonito aquilo. Você junta um pouquinho de cada e faz o que a sua cliente quer. Mas tem que ter a tua criatividade. Eu acho isso muito importante. Eu enxergo que, mesmo eu, com 49 anos, se você não tiver um patinhos no pé, você fica pra trás. Tem que estar sempre atualizando. Hoje em dia, tá tudo na palma da mão, né? A cliente, se bobear, fica sabendo antes que você. Se você esperar muito cair no seu colo, isso acontece. Isso é algo que eu observo muito. Se eu tô num restaurante, ou até se eu vejo fotos das minhas clientes nas redes sociais, elas estão confraternizando com a sua família, com seus amigos, estão super bem vestidas, com o cabelo alinhado. Aí eu olho e falo, cadê um blush? Cadê um batom? Porque parece que falta alguma coisa. Então, assim, é um acessório indispensável a maquiagem. Existe um estilo, existem vários estilos. E maquiagem é uma comunicação. Assim como você é uma comunicadora, você, através da maquiagem, você vai transmitir uma imagem. Então, depende o que você quer transmitir. Qual é o evento que você vai, né? Se você vai pra um casamento, se você é a noiva, que é o centro das atenções, se você é uma madrinha, uma convidada, se você tem uma reunião de negócios, é uma reunião no trabalho. Isso é muito, muito importante. Tanto é que, quando eu entrei aqui, roupa, jeito de conversar, jeito de... É de tudo. Tudo importa. Desde o momento que a cliente entra, você olhar a cliente, o jeito que ela se porta, o jeito que ela caminha, o jeito que ela se gesticula. Às vezes não gesticula muito, você vê que a cliente é mais acuada, mais quieta. E isso vai de pessoa pra pessoa. E eu acho isso muito interessante. Então, com a maquiagem, você consegue transmitir uma mensagem. Seja ela onde você for, com as pessoas que você vai dialogar, ou simplesmente estar. Você chega num local, as pessoas já olham pra você de uma maneira diferente, já percebem que você tá ali. Às vezes, antes de você falar qualquer coisa, as pessoas já te notam e vê o brilho no seu olhar, autoestima. Porque se você se olha no espelho e você gosta do que você vê, as pessoas também vão gostar. Agora, a brasileira é uma das mulheres mais vaidosas e mais chiques. Vou te falar. Porque a mulher, ela vem, vem da academia, ela passa aqui no cabeleireiro, numa boa, tranquila. Ela não precisa pensar em se arrumar. Ela sai daqui uma deusa. E aí? Você fala, nossa, nem parece aquela mulher que entrou. Não é? Isso a gente vê muito em dia de festa, coisa, a pessoa vem, sai e fala, meu Deus, nem parece mesmo. É tipo de uma maquiagem, um cabelo arrumado, né? Então, eu acho que a brasileira, ela é assim, é o que eu te falei, não é em primeiro, em segundo, mas tá por ali, viu? Em vaidade e em se arrumar. Porque quando a gente vai fora, eu sou espanhola, você sabe, e mesmo lá, que a espanhola adora uma maquiagem fortíssima, né? Mas ela vai de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então, ela não segue moda. E a brasileira segue moda. Olha, a minha equipe, ela já é quase que nem filho, né? A gente até brinca. Eu tenho a Egli, que ela fala que nós vamos abrir um lar de idoso. Porque tanta gente, todo mundo, com tantos anos de casa, elas fazem mais de 20 anos que estão com a gente, o Ney com 23, o Ademir, todos que estão aqui, então a gente brinca muito isso. Só posso falar pra eles, muito obrigada. Gratidão a todos vocês por fazer parte da minha casa. Eu vou te dizer, acho que foi na João Penteado. Quando nós chegamos, foi assim. Nós tivemos um recebimento maravilhoso do pessoal de Ribeirão, das mulheres, tudo. Eu acho que era uma novidade, né? E assim, aí, cada lugar que nós passamos, pra mim, teve uma, não sei te dizer como. Por exemplo, quando a gente foi pro shopping, era uma coisa meio diferente, mas a gente já estava meio tumultuado com o negócio, que São Paulo já tinha e tal. Aí nós fomos ali pra frente, né? Do shopping. Foi maravilhoso ali também. E hoje estamos aqui e está sendo maravilhoso. Cico é uma palavra boa. Eu vejo que, assim, a vida é feita de ciclos. Se você inicia um ciclo novo, não importa o quanto faz a sua idade, você está sempre se renovando, sempre se atualizando. Eu acho isso muito importante, sabe? Eu estou com... Fiz 18 anos agora, e se for pensar, um ano e meio atrás, meu sonho era ser jogador de futebol. E hoje eu estou dentro de um salão de beleza, acompanhando roupa, moda, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu vejo que muito essa renovação, eu acho isso muito interessante pra vida, sabe? Com 80 anos, você está se renovando, está se atualizando. Eu acho que se atualizar, você está vivo, sabe? O momento que você para de se atualizar, você vai ficando pra trás e você vai morrendo por dentro e vai chegar um momento que acaba. Acaba a vontade, sabe? Essa coisa de você querer, querer viver, querer fazer, querer tudo. Mas eu sou muito determinada. Então, se eu tenho um objetivo, eu sempre sou determinada, não desisto. Sou um cara muito tranquilo, eu sou na paz total, assim. E eu e minha avó somos dois opostos. Porque ela é esquentadíssima e eu sou tranquilinho. Então a gente vai levando isso na paz, na tranquilidade. Eu acho que algo que move a gente é a gente acreditar que ninguém vai nos amar mais que nós mesmas. A gente precisa entender e acreditar nisso. Então, se olhar com mais carinho, se olhar com mais cuidado, desde a hora que você acorda, pensar em você, se priorizar, um autocuidado. Eu acho que às vezes as mulheres se esquecem um pouco disso. E isso faz toda a diferença. Se você começa o seu dia olhando aquela mulher no espelho, acreditando nela, o restante do seu dia vai dar certo. Gratidão. Eu sou muito grata por ser quem eu sou. Gratidão. Eu só posso falar gratidão. Eu agradeço a Deus. Você sabe, eu moro numa chacra. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é que eu saio da minha varanda e agradeço a Deus pela minha vida, pela minha família, meus filhos. E a bênção que Ele me deu de abençoar minhas mãos e ser essa profissional até hoje. Felicidade. Aí você vai me emocionar. Foi um presente que eu não esperava. Que a vida me deu. Ver o Léo seguindo os passos da minha mãe. Foi a coisa mais linda. Eles dois juntos, sabe? E a Isabela ali tomando a frente. A gente sabe que é uma posição difícil, né? É a posição que fica sempre na linha de frente do combate. É bem difícil. Então, eu vejo que ela tem um caráter, uma firmeza de princípio, sabe? E eu acho que isso é muito bom. E eu fico muito feliz porque eu acho que são seres humanos incríveis que... que eu acho que eu fiz direito. e é isso. Isso me emociona muito e ver o Léo com a minha mãe, ah, isso é... Você olha assim, quando eu vejo os dois juntos trabalhando, menina, eu fico realmente tocada porque eu falo, nossa, pegar toda a sabedoria dela, né? Eu falei aquela coisa do conhecimento da pessoa mais velha e o frescor do jovem, ele traz isso para a minha mãe também numa grata surpresa para ela. Ela falou, nossa, eu não acredito, né? Ela queria tanto alguém que seguisse ali os passos dela e veio no caçulinha, né? E realmente, ele também veio assim do nada. Um dia chegou para mim e falou, mãe, acho que eu vou gostar de fazer isso. e está aí. Então, realmente, para mim, isso é emocionante. Eu fico muito grata pela vida, agradeço todos os dias a Deus ter eles aqui perto de mim e por estarem seguindo o passo numa profissão linda, transformadora, que... aonde eles forem, que é o que a gente fala, o mundo inteiro, todas as pessoas, qualquer idade, é incrível. São realmente uma profissão abençoada, eu acho que a nossa, né? Eu acho maravilhoso, só que assim, eu brinco muito com a minha mãe que a intimidade às vezes passa do ponto, mas eu acho uma delícia, maravilhoso, e tenho muito orgulho da minha avó e mais orgulho ainda de estar ao lado dela hoje trabalhando e também ao lado da minha mãe, etc. Eu agradeço muito porque eu acho que fazer o que você gosta e conseguir o sustento da sua família com isso é uma dádiva divina que pouquíssimas pessoas têm. Então eu me sinto tão presenteada, tão privilegiada que o que eu posso falar para as pessoas? Façam o que vocês fizerem, bem feito, amem o que vocês façam, qualquer coisa que você vai escolher fazer na vida, faça com amor e porque independente do que seja, tem uma outra pessoa recebendo. Então que você faça com amor aquilo porque ela vai receber esse amor através do que seja, seja na nossa área, seja na área de alimentação, seja na área de serviço, seja fazer as coisas com amor, fazer o que você gosta e deixar o mundo melhor através disso, sabe? Porque você vai passar esse amor para as pessoas, né? E que de repente quando alguém vai falar nossa, realmente... E tipo assim, aquilo era tão gostoso receber, né? Independente do que seja, você vai receber com amor, com verdade. Ah, para a minha família, eles sabem que eu amo tanto eles, eu sou tão realizada de ter a família que eu tenho. Graças a Deus! Graças a Deus!